Música Fala roupa dura beleza O Wolf X3 é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Finalmente com a série de Minecraft O filme E bem pessoal No último episódio a gente falou que a gente Queria ser o nosso espião Não né, que se eu fosse o nosso espião Eu seria o espião pra mim mesmo Mais que a gente seria O espião aí do Rezende Porém, eu ainda não consegui contato Com ele galera, depois daquela guerra Que estourou velho, caraca Eu fico imaginando velho, será que Naquelas épocas, tipo assim, bem antigamente Pessoal, tipo quando estourava uma guerra Era assim também mano, tipo assim Era família se separando Era amigo se separando Será que era um bagulho sinistro assim como foi essa Velho, que o bagulho é muito sei lá Né velho, caraca mano Mano, o que esse cara tá vindo atrás de mim O que você tá Mano, por que você tá me encoxando Por que você tá me, nossa Nossa, por que você tá me encoxando tiozão Ah, me respeita Bom, galera Se você curte realmente Minecraft O filme aí, beleza Por favor Deixa aquele like mano Porque vocês não fazem Vocês não fazem ideia pessoal Tipo assim Não só eu que fico feliz Quando o meu feedback é bom pessoal Mas por exemplo O feedback é bom no meu canal E no do Poker por exemplo Não tá tão bom Todo mundo fica assim Mano, por que isso? Sei lá, tá ligado Por que a galera não tá curtindo No canal dele Então pessoal mano Tipo de todo mundo tá super bom O meu também tá muito bom Não tenho o que reclamar de vocês Mas meu Vamos continuar apoiando aí Com a série Com o seu like Com o seu favorito, beleza? Porque assim eu posso Realmente saber se vocês realmente Estão curtindo a série Hoje vamos ter Dois episódios de Minecraft O filme Então fiquem super ligados Aqui no canal Ok galera Que é nóis Beleza? Então mano Já sabe Dê esse ladão do like aí E vamos lá né Bom É... No episódio de hoje Eu queria falar sobre a aliança Do Rezende mesmo Isso né galera Porque eu quero falar sobre A aliança do Rezende Galera Bom Na aliança do Rezende Que eu sei Que estão São quatro Ixi travou São quatro pessoas né São o Rezende né Que é o dono da aliança Aí tem o Ítalo Só que o Ítalo não dá um presente Durante a guerra né Tem o Luiz Tem o I Ixi que só né velho Então são quatro Participantes fortíssimos velho Outro look block Vamos abrir ele aqui Opa Uma maçãzinha Que bonitinho Então são quatro participantes Super fortes aí né mano Ainda mais depois daquela guerra Que estourou E eles conseguiram pegar Os nossos itens né velho Bom Eu não Opa TNT velho TNT é bom O que eu posso jogar fora aqui Joga isso Joga isso Dispenser Música Pistão Opa TNT Isso daqui que eu gosto É o que mano É Depois daquela guerra Então muito mais ainda Porque eles pegaram todos Os nossos minérios né velho Inclusive os meus Estavam com eles Nossa senhora Sai fora Sai fora nãozinho Sai fora nãozinho Sai fora nãozinho Jimmy 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 Morrer bichinho Sai cabeçudinho Sai cabeçudinho Sai 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 Vai Eu morrei Eu morrei De meio metro de altura, velho Caraca, velho Oh my god Meu Deus do céu, meu Caraca, velho, na moralzinha Bom O time dele então é composto por esses participantes, né E tá super forte O time dele, cara Tá super forte mesmo, velho Cês não fazem ideia De quão forte está, velho Meu pai amado Sério, velho Ixi Cês não, mano Mano Cês não fazem ideia com o Fortes, tá O Luiz com aquela Portal Gun O Rezende, tipo assim, com o vampirismo O Ui também, tipo, ajudando ele Tipo, o Ui não tem, tipo, não tá com nenhuma habilidade Assim, tipo, igual o Luiz com a Portal Gun Mas, mano, ajudou pra caramba O Ui foi muito bem na guerra, tá ligado Então ele tá super forte, velho Caraca, mano, a equipe dele tá muito boa, velho E a nossa equipe não tinha basicamente nada Nossa equipe, entre aspas, né Porque é daquele jeito, né Bom, eu vou me estabelecer por aqui Eu acho um pouco, galera Calma Tá até longe do spawn lá do jogo, velho Caraca, mano Nós tá feio, mano Ai, tá feio a situação aqui do joguinho, hein, galera Vamos fazer um abrigozinho, velho Pra ficar aqui de boa, pelo menos Porque daí A galera vê o nosso vídeo A galera já sabe onde a gente tá Se quiser falar que a gente já levei aqui E fala, entendeu Pelo menos já tem um lugar certinho A gente não fica sambando por aí, né Fica vagando por aí Porque é a pior coisa que a gente faz Porque ninguém vai saber onde a gente tá O que a gente tá fazendo Onde a gente tá Com quem a gente tá principalmente, né, velho Que caraca, né, velho Bom Vamos aqui Aqui, aqui, aqui Vamos quebrar Deixa eu pôr tocha Não Primeiro Deixa eu fazer uma crafting table, né, velho Maldito Aqui, uma crafting table Beleza Aqui Faz dois baús, vai Faz dois baús Ixi, senhora Eita, senhora, lourinho Eita, senhora, lourinho Aqui, fiz dois Fiz dois baús Fiz dois baús Deixa eu põe aqui Põe aqui tudo Põe tudo lá dentro Põe tudo lá dentro Despede item lá dentro Vai Põe tudo aí dentro Vai, vai Vai pra dentro 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 Boa Boa Deixa eu pegar a picareta Quero pegar os carvões Quero pegar um pouco de madeira Agora a gente vai fazer umas tochinhas Usar umas tochas 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 Vamos deixar aqui assim Aqui assim Meu Aqui na frente Eu vou deixar tampado Pra ninguém saber Que a gente realmente Tá aqui Porque eu não quero Que ninguém saiba Que a gente tá Aqui na verdade Eu vou até mostrar a coordenada Pra onde a gente tá A coordenada que a gente tá É menos 70 É menos 150 Se alguém quiser vir falar com a gente Pode vir aqui Só espero que não Destrua a minha base novamente Igual fizeram daquela vez Que até hoje Eu não sei quem foi Já me disseram que foi a Miss Já me disseram que foi o Poker Já me disseram que foi o Caso Já me disseram que foi o Resende Mano Eu me disseram que foi cada gente Já me disseram que foi minha irmã Não sou a minha irmã Tô brincando Mas caraca velho Mas eu acredito que não foi ninguém Na aliança do Resende não Porque se fosse Eu acho que eu saberia O jeito que eles fariam Tudo mais Tá ligado E eu acho mesmo que foi alguém Que eu confiava Não sei Não sei Tá Deixa eu pegar aqui Que eu tenho de bom Vou pôr esses cupos aqui Pra assar Isso daqui também Pra assar E Eu acho que só Esse negócio dá pra fazer alguma coisa Cookit, match, ingote Cookit Não Match Mano Será que não dá pra fazer nada com isso Vamos testar Não Como isso daqui dá Não Caraca Não dá pra fazer nada com nada Mas pra dar de bronze Será que é bom Não sei Vamos testar Sei e já tá Que é É bonzinho até Boazinha Boazinha até Boazinha Vou pegar essa daqui também Que Tá faltando Tá em falta Pra gente aqui Caraca Nós estamos mal Falar pra vocês Deixa eu pôr nosso Totemzinho aqui Mano Esse totem aqui Vai chamar Gilbar Gilbar Vai Esse daqui é o Gilbar Galera Quem encostar a mão No Gilbar Cara Veio todo mundo comentando assim Gilbar 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 Beleza Quero ver todo mundo comentando o nome dele aí Mas então é isso aí pessoal Velho A gente meio que viu como que tá a aliança do Resende Ela realmente tá muito forte Vocês acham que se eu fosse pra lá ficaria mais forte Velho Tipo assim Ficaria muito AP Vocês acham Velho Eu não sei mano Porque eu não iria tipo assim Como um membro normal Eu iria como um espião mesmo Então não sei Galera Falem pros outros participantes Que eu estou nesse lugar aqui Que eu vou ficar aqui por um tempo Até eu conseguir encontrar Os outros pessoal A galera toda Então falem pra eles Que eu estou aqui Menos 70 Menos 150 Falem pra eles Que eu não morri Que eu tô aqui ainda Velho Beleza Então mano Quero ver todo mundo falando pra eles O Wolf tá em menos 70 Menos 150 E falam Super No comentário deles Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui O like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é Dois Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau